Olá, amigos do UOL Esporte, aqui é o Rodrigo Matos, nossa colônia de quarta-feira no canal do UOL. Dê uma curtida aí no canal do UOL no YouTube. E vamos falar um pouco sobre essas manifestações pró-democracia feitas pelas torcidas no domingo. São as primeiras manifestações aí contra o governo, pode-se dizer, né? Enfim, pró-democracia feitas desde que começou a epidemia. E vamos tentar entender um pouco qual é esse quadro. Já teve muita conclusão precipitada no início de que essas manifestações eram coisas de organizar, e, portanto, grupos que as pessoas já denominam como bandido, criminoso, por conta do passado violento das organizadas que, de fato, tiveram vários episódios de violência. Só que aos poucos, com as matérias, a gente está começando a se entender que não é bem esse o quadro. Primeiro que as próprias organizadas não podem ser classificadas como bandidas. Elas são organizações complexas e que têm aspectos problemáticos, de violência, sim, e que têm outros aspectos, inclusive serviços comunitários, enfim, não dá para dizer, vir com essa generalização. E, segundo, que as matérias posteriores vêm mostrando que não foram bem as organizadas que articularam esse movimento de movimento pró-democracia que a gente teve no Rio e em São Paulo, e em menor proporção em alguns outros lugares. A gente vê a torcida, muitos membros da Gaviões em São Paulo, mas não era a Gaviões organizando, eram grupos dentro da Gaviões, que são movimentos que se dizem antifascistas, né? E grupos, em geral, de esquerda, que têm se organizado em torno de um time. A gente já tinha visto movimentos antifascistas nas torcidas do Rio também, na torcida da Bahia, em Minas, enfim. E essas pessoas que criaram ali um núcleo de movimentos pró-democracia, que não são feitos pelas cúpulas do organizado. Então, não é a cúpula da Gaviões que está fazendo. E a gente ainda... é uma coisa muito nova, e a gente ainda vai ter que esperar. Quer dizer, esses movimentos antifascistas já estavam se desenvolvendo dentro das torcidas. Assim como torcidas novas, organizadas, vêm sendo articuladas de uns 10 anos para cá, que não têm episódios violentos. Eu dou um exemplo aqui, pontual, que é a GDA Guerreiros do Almirante do Vasco, que é uma torcida muito engajada politicamente na política do clube, e que fez muitas críticas à gestão euríaco e tal, e além de bastante mobilizada para cantar na arquibancada. Mas que não... ela, na verdade, só se envolveu, por exemplo, com episódios violentos quando foi agredida por outros torcedores que tinham ligação com a antiga diretoria, enfim. Não era uma torcida... não era uma torcida com histórico violento. E aconteceu com torcidas do Fluminense, torcidas do Botafogo, do Flamengo, assim, uma torcida com um novo perfil, que não é igual ao que já estava posto. E em outros lugares do Brasil também está acontecendo. E é um pouco essa cara das pessoas que estão indo para a rua, para essas manifestações pró-democracia. Que, vamos botar aqui em panos limpos, quer dizer, o ideal é que não tivesse manifestação nenhuma, nem a favor do governo, nem contra o governo. O ideal é que todo mundo estivesse lá em casa para se cuidar e para não aumentar o contágio pela epidemia. Agora, essas pessoas entenderam que a rua estava muito ocupada só por manifestantes do governo, e para o governo, e Kiko, muito pedido de intervenção militar. E aí é uma coisa que a gente coloca como problemática do que aconteceu em São Paulo. Quer dizer, o que a gente viu? As duas manifestações inicialmente estavam pacíficas, houve uma provocação por parte de apoiadores do presidente Bolsonaro, inclusive com uma mulher com um bastão de beisebol, que foi retirada delicadamente pela polícia, e aí houve uma reação do outro lado. Agora, você imagina se tivesse um cara com a camisa da Gaviões, com um bastão de beisebol, o que ia acontecer e como ele ia ser tratado pela polícia. Então, é preocupante que a polícia tenha um tratamento aparentemente diferente, porque já tacou bomba para os torcedores que estavam na manifestação pró-democracia. O ideal é que não tenha confusão, se a medida ali do governo de São Paulo, de repente, fazer as manifestações em espaços diferentes é o melhor, né? Agora, também não dá para dizer e falar assim, ó, então agora só vai ficar o pessoal que é pró-governo paulista e jogar as pessoas para lugares menos afastados. Tem que ter uma igualdade de tratamento, e é um fenômeno que a gente vai entender aos poucos, esse da participação de torcidas. Não é novo no sentido que já aconteceu nas diretas, aconteceu lá atrás em relação à política do clube na década de 70, mas é novo no sentido desse contexto e dos grupos que estão participando. Acho muito cedo para a gente tirar conclusões, e vamos dizer que não houve, por parte deles, uma manifestação violenta até que fossem provocados. É isso, vamos esperar os acontecimentos no próximo domingo. Um abraço, até mais. Uau!